Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Uma quadrilha especializada em assalto a bancos promoveu pânico e terror do município de São João dos Patos, no Maranhão. O bando invadiu a cidade para assaltar a agência do Banco do Brasil do município. Após a ação criminosa com reféns e troca de tiros, os elementos saíram em alta velocidade em fuga, chegaram em Timon e uma parte ficou em Teresina. Policiais do grupo de inteligência das polícias do Maranhão e do Piauí acabaram localizando elementos envolvidos nesse crime no terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina. Após a prisão dos primeiros integrantes da quadrilha, vieram para Timó. Aqui localizaram o restante do bando. Estavam na casa de uma mulher de nome Nara, que é viúva do ex-assaltante de banco conhecido como Cheiro, morto em um confronto com a polícia, também em assalto a banco no Maranhão. Foram presos Renato Costa Souza, Cristóvão Rodrigues da Silva, Fernando da Costa Souza e Nara, Sueli Fernandes, que é a viúva do assaltante Cheiro, que foi morto. E uma outra mulher que não teve o nome revelado. Eles foram transferidos por volta das seis e meia da manhã de hoje, aqui da central de flagrantes de Timon, para São Luís, pelo grupo Getap, que é o grupo tático aéreo da Polícia Militar. Policiais estão vindo aqui para Timon para conversar com a delegada de plantão que recebeu a ocorrência. Eles foram levados para o presídio Pedrinhas, em São Luís, às pressas. É uma quadrilha especializada e perigosa. Muitas agências já foram assaltadas por esse grupo, que acabou sendo preso aqui em Timon e Teresina. Juvenal ou Repórter.